Olá, boa noite pra você. A Prefeitura do Rio divulgou há poucos minutos o calendário de vacinação pra todo o mês de março. E a Fernanda Grael traz os detalhes pra gente ao vivo. Oi Fernanda, boa noite pra você. Quer dizer que até o fim do mês, todos os cariocas com 67 anos ou mais devem ser vacinados. Isso, Mônica, boa noite pra você. O calendário prevê que no último dia deste mês estejam sendo vacinadas as pessoas de 67 anos. E como é que vai ser até lá? A gente lembra que amanhã é o último dia de vacinação pra quem tem 79 anos. Isso já estava definido. O que é novo? Ainda essa semana, de quinta a sábado, serão vacinadas as pessoas de 78 anos. Na semana que vem, as pessoas de 77 a 75 anos. Na semana que começa no dia 15, os idosos entre 74 e 72 anos. Na semana do dia 22, idosos entre 71 e 69 anos. E na última semana do mês, as pessoas com 68 e 67 anos. Mais detalhes desse cronograma você encontra na página do G1. O prefeito Eduardo Paes confirmou hoje que o Rio vai fazer parte do consórcio de cidades para a compra de vacinas. Hoje eu fui até o planetário da Gávea pra ver como é que estava a vacinação por lá. Vamos ver na reportagem. Sensação boa! Missão cumprida. Nossa, é realizar uma esperança que a gente tinha, né? Que chegasse logo, né? Todos sabemos, o último ano foi difícil. Estou trancada no meu quarto. Eu estou enclausurada. Meu filho não deixa, só deixa eu ir à cozinha e voltar. Nem elevador eu posso ir. Dona Terezinha mostrou orgulhosa a identidade. 79 anos. Chegou a hora. Estou me sentindo protegida, né? Semi-protegida com a primeira dose. A vacina para idosos de 79 anos continua nesta quarta-feira. Também prossegue a repescagem para idosos com 80 anos ou mais e profissionais de saúde acima dos 60 anos. Até as quatro da tarde, 330 pessoas foram imunizadas hoje aqui no planetário da Gávea. A maioria veio pela manhã. A prefeitura pede para que as pessoas prefiram o horário da tarde. Olha só como é tranquilo. E também avisa. Não é necessário chegar antes das oito da manhã. E também não é necessário fazer fila e nem aglomerar em frente ao posto de saúde. Foi o que aconteceu em Niterói, na Policlínica Sérgio Aroca, no Vital Brasil. E em São João de Meriti, onde muita gente madrugou na fila. Que bom que tem a vacina agora, né? Para a gente ficar mais despreocupada, né? O mapa da vacinação na região metropolitana e na Baixada está assim. Niterói vacina amanhã pessoas de 82 anos. São Gonçalo, quem tem 80 anos ou mais durante toda a semana. Em Itaboraí, idosos entre 77 e 81 anos. Nova Iguaçu vacina amanhã e quinta-feira quem tem 78 anos. Em Belfor Roxo, a quarta e a quinta serão dedicadas ao pessoal de 75 anos. Nilópolis vacina a idosos entre 80 e 84 anos durante toda a semana. Queimados, 82 anos. E São João de Meriti, 75 anos ou mais. O governador em exercício, Cláudio Castro, é a favor dos estados se unirem para comprar vacinas. Quando os governadores comentaram em comprar, eu falei, o Rio de Janeiro está dentro. Se os governadores forem comprar, o Rio de Janeiro participará. Todavia, nós acreditamos que nós somos uma federação. Ainda que os estados comprem, nós entregaremos ao PNI para que ele faça a distribuição. Desde o começo da pandemia, 33.176 pessoas morreram de covid no estado. A média móvel é de 110 mortes por dia nos últimos sete dias. Uma variação de mais 3% em relação a duas semanas atrás. O que indica uma tendência de estabilidade. Enquanto não há vacina para todos, seguimos como Dona Lília. Com máscara, fazendo tudo, a higienização das mãos, tudo que tem direito.